Oi, oi meus amores! Peguei outro celular, minha gente, porque o meu celular já tá só misericórdia. Vamos lá pro próximo vídeo, colocar um brinquinho aqui pra disfarçar, pra dar acabada. Fornecedor top, minha gente, é alfaiataria, apesar que eles trabalham também com outras pecinhas, tá? Mas, simbora, focando na alfaiataria. Aquele prestinho, São Paulo, que a gente ama. Gente, simbora pro vídeo. Quem não é inscrito no canal, já sabe, né? Se inscreve. No final do vídeo, minha gente, comenta o que vocês acharam, deixa like, tá? Então é isso, simbora pro vídeo, vou mostrar pra vocês agora esse pacotinho aqui, esse fornecedor maravilhoso. Vamos lá, gente, mostrar esse fornecedor pra vocês, tá? Peguei outro celular, porque somos a misericórdia. O telefone tá... Esse daqui eu também só compro... Já comprei presencialmente umas... Acho que umas oito a nove vezes, mais ou menos. Ou mais, mas sempre eu compro online. Nem por quê, porque quando chegar lá, já não tem quase nada, né? Então a gente, pelo menos, faz... Façam, pelo menos, pediu de vocês os modelos que vocês mais querem no momento. Aí vocês já peçam. Aí eles embalam direitinho, treta direitinho. Fica bem perto do boxe. É um caminhão que fica bem perto do boxe deles. Da banca, no caso. Porque lá nem é boxe, é banca, né? Aí vocês só vão lá e retiram e compram mais, se vocês quiserem, tá? Mas é muito arrumadinho, muito organizado. Você no site, você consegue escolher tamanho, cor. Isso vale muito. E eu trabalho com ele há muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu vou mostrar do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui, embaladinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Do jeito que tá embaladinho aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Ó. Eu trouxe mais, eu compro mais a questão de alfaiataria. Não sou shortinho, eu já peço. Cris, mas Santa Cruz não tem, tem, minha gente. Mas, se eu tenho a facilidade de comprar alguns centavos a menos, aí eu compro, tá? Nesse fornecedor. Ó. Aí eu comprei esse modelo. Aí, geralmente, eu peço PMG, tá? Ó. Pretinho. Vou pegar essas quantidades de preto. Aí eu peguei dele também, do rosinha. Ó. Fornecedor maravilhoso. Já tem na minha lista há muito tempo. Desde que eu comecei com lista, eu trabalho com ele. E os shorts são muito lindos. Olha o azul, como tá lindo. Peguei só mais a paleta Candy Color, ó. Assim, com azul. Peguei laranja. Lá eu já peguei menos. Peguei só três. Laranja. Olha esse verde, como tá lindinho. Tem bolsa, acompanha cinta. Qualidade perfeita. Aí eu vendi. Eu também peguei uma quantidade boa. Quantidade boa do verde. Aí eu compro bastante shortinho, minha gente. Porque aqui a gente vende muito short. Peguei esse listre aqui, ó. Que eu achei lindinho. Essa pegada de cinco. Aí eu peguei... Peguei... Três com preto. Lista preta. Aí eu peguei esse aqui, ó. Tá lindinho também. Lista verde. Lista amarela. Porque chegou aqueles cropped. Já vai ornar bem, né? Fica bonito. E como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Vai ter show de pagode. Essas coisas. As meninas gostam de estar usando esses modelinhos. Ó. Rosa. Lindo. Rosinha também. Nude. Nude tá perfeita. E azul. Azulzinho. Esse aqui foi desse modelo. Tá vendo que é bastante short? É muito short, minha gente. Cristo. Toda semana tu faz compra. Toda semana eu faço compra. No mínimo 10 mil reais. Por semana. A gente investe aqui na loja. Eu investo na loja. O mínimo 10 mil. 8 mil. Por semana. Tá certo? Com certeza. Eu também pergunto. Só uma pergunta que vocês me perguntam muito. Sobre investimento. Aqui só nessa bolsa aqui tem dois mil reais. Só nessa bolsa. Só nesse fornecedor. Aí. A gente sempre. Eu sempre não deixo de comprar, minha gente. Toda semana eu compro. Toda semana eu compro. Aí eu cinza. Esse aqui já vem dois cintos. Aí eu trouxe dele cinza. Trouxe ele assim, ó. Nude. Esse fornecedor eu só compro mais isso, tá? Compro mais shortinho. Mas ele tem calça. Eu tenho um dele aqui calça. Tenho um dele saia. As saias alfaiataria baulunê. Se eu compro a eles também. Tá? Que vocês me perguntam. Um pretinho. Olha esse aqui. Esse aqui também é dele. Aí o cinto tá ali solto. Branquinho. Eu acho que esse daqui é marante. Esse tecido. Tipo marante. Tipo um brinco. Acho que vai ter que passar. As meninas se arretam. Porque tem que passar a peça. Aí aqui. Eles botaram o cinto aqui. Essa é parada do branco. Aí eu comprei esse modelo também. Tá lindo, minha gente. Ó. Lindo o short. Deixa eu pegar isso aqui. Que esse aqui tá. Já boto lá. Ó. Lindo. Aqui tá tão... Prezinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Muito lindo. Muito lindo. Aí é preto. Como falei pra vocês. Eu pego PMG e GG. Eles tem até o tamanho GG. Porém o tamanho GG deles não são muito grandes. Deixa eu mostrar a fivela à direita. A fivela é assim, ó. Aí já acompanha o cinto. Muito bonito o shortinho, né, gente? Ó. Ó. Mais nude. Olha ele branco como tá perfeito. Cris já tá comprando branco. Eu já começo a comprar branco agora, minha gente. Agora adiante. É muito branco. A gente já... A gente já começa a vender muito. Que lindo. Short lindo. Ó. Baixante branco veio. E eu pedi essa basiquinha. Que tava baratinha. Aí eu disse. Eu vou colocar pra completar os dois mil. Aí eu completei os dois mil com ela. É um caneladinho, minha gente. Que já vem com a... Eu encontro muito Santa Cruz dela. Mas eu encontrei com um preço bom. E eles ficam. Dá pra tá vendendo a R$25,00 aqui na loja. Estica muito. Mas olha que lindinha. Eu mesmo amei. Basiquinha. Né? Aí dela... Eu pedi essas quantidades aqui. Acho que tem umas 15 peças. Ó. Eu peguei rosa, azul e verde. Lindo, né? Pronto. Essas foram as peças desse fornecedor. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é bem curtinho. Só pra dizer pra vocês que eu tenho esse fornecedor aqui. É um carro-chefe de alfaiataria, tá? Eles têm calça, tem saia. Tudo que vocês imaginarem, eles têm. Trabalhar com o corino. Tudo, minha gente. Saia do corino. Short do corino. Vestido corino. Tudo que vocês imaginarem. Eles trabalham. Então, ó. A minha lista é muito completa. Voltando pra lista não. Cris, dois vídeos pra essa lista. Gente. Por quê? Porque eu recebo muita mensagem. Cris, passa esse fornecedor pra mim. Só que não é assim que funciona, tá, gente? Eu tenho um trabalho com a lista. Por isso que eu sempre, antes de finalizar o vídeo, sempre deviam trazer vocês pro lado da lista por causa disso. Porque muitas pessoas me mandam mensagem. Mas se eu tenho um trabalho de montar lista, de ir até os fornecedores, porque nada aqui é pega online, é tudo presencial. Quando eu viajo, eu mostro. Se vocês verem o Instagram, eu mostro o ponto físico do fornecedor dos dias de 45 reais que eu vendo aqui na minha loja. Eu vou até ele, eu gravo como ele é. Quando eu viajo, eu sempre faço isso. Tento fazer o máximo que eu posso. Então, isso aí tem pelo menos um custo mínimo. Porque isso aí nem paga, minha gente, o meu trabalho de 60 reais. E às vezes ainda eu vivo dando suporte quando eu tenho tempo. Tanto no grupo quanto no individual. As meninas mandam mensagem pra mim, eu ainda dou suporte. Então, ó, vale muito a pena. Vale super a pena. Então, você que ainda não adquiriu minha lista, adquira 60 reais. Vocês podem pagar no Pix também, tá? Então, é isso. Vocês vão amar. Tem mais de 300 fornecedores. Bem mais de 300 fornecedores conhecidos por Cris presencialmente. E eu compro eles basicamente direto, minha gente. Vocês não têm noção. Só que tem períodos de um ano que você compra mais em um do que em outro, né? Então, é isso, tá? Quem gostou do vídeo já sabe. Deixa o teu like, comenta o que vocês acharam. Até o próximo vídeo, se Deus permitir, ó. Beijo. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.